Então, quem quer instalar o iOS 14, nova versão da Apple, antes de todo mundo, é só participar do programa beta da Apple, que é beta.apple.com. Você desce aqui, ó, se você não tem conta, você clica em SyncNAP e entra com os mesmos dados do iCloud. No caso aqui eu vou entrar, eu já tenho. Aí é o iOS, né, você vem aqui, ó, iOS 14. Olha lá, como começar, Get Started, você clica aqui em Enroll Your iOS Device. Caso passo um, você faz um backup, eu pulo, sempre eu tenho backup atualizado no iCloud Drive, então não tem problema. Aí você clica aqui em Download Profile. Olha lá, ele vai perguntar, falando que você está pedindo para baixar um perfil de configuração, se você permite. Beleza, olha lá, já está. Aí a partir daí você vem aqui, vai lá em Ajustes. Vem aqui, olha ali, depois da foto, tá vendo, perfil baixado. Verificado, e você clica em Instalar. Aí a partir daí, ele vai fazer a instalação normal, né. Ele vai fazer o download, que deve ser grande. Então, o que que acontece? Aí eu depois mostro ele instalado. Você baixou o perfil, permitiu a instalação, aí ele vai estar aqui em geral, Atualização do Software. Aí, iOS 14 Beta 2. Você clica em Baixar e instala como você instala sempre. Porque você vai fazer o textoения de Trustees. E aí?